E aí, estão vivos ainda, hein? Estamos aqui se divertindo com os amigos. Tá, a hora que quiserem começar aí, pode começar. Vou voltar lá, então. Maldito telefone do caralho. Não vai lá não, eu mato ele ou você mata ele. Um tiro de pitão pra matar. Um tiro de luz. Um tiro de luz. Ah, não acredito, cara. O cara me matou, cara. Ah, porra, deu bug, cara. Travou, cara. Ah, que porra, velho. Oh, eu tava no meio aqui, cara. Não tinha ninguém aqui, meu. Travou o boneco. Ah, como é que tá aí, Lord? Tá cheio de cara aí? Aqui não tem ninguém perto de mim. Ah, vamos lá, onde está meu banco? Tá cheio de cara aí. Abre o fogo em seu caminho para você, Jack! ae o que ta de boca iam pincar agora sai sai corre lord , tem atrás de ti Ah, tu é muito burro, cara. Tu é muito burro, velho. Eu saí correndo, cara. Como é que veio aqui no Manusubi e me matou? Não, não, não. Eu só estou correndo. Caixa agora, galera. Caixa, eu vou pegar o bagulho aqui e vou liberar caixa. Fecha! Tensinho Freak Sax! Tudo deve ir! Eu espero que eles estejam em casa. Estão prontos para pegar uma garganta de eslugos! Encheu aqui cara! De acordo mesmo! Ah não! Eu vou morrer não! Fica ai não! Fica aqui agora! Ah mas se meio que ele morrer lá eu vou lá buscar ele lá! Tô com o Pico Revive! Tô com o Pico Revive! Tô com o Pico Revive! Eu tô de boa aqui! Como é que estão vocês? Não! Tá! Tá indo! Tá bom! Sabe o... O zumbido alegre pra mim cara! Uma hora ele tá atrás de mim e de repente já tá... É... Nas minhas costas! Ah sim! Porque atrás e nas costas é muito diferente né! Olha a merda aqui cara! Olha a merda aqui cara! Bem mais difícil! Não amo! Pouca bala! Lorde fala inglês perfeito! Viu! Podem matar todos aí se quiserem! Beleza! Deixa um cotoco aí na! Aqui tem, aqui tem vários! Ah então beleza! De mim acabou as balas! Com zero balas! Ah double points uma hora dessa né! Agora tem double points! É caiu né cara! Fazer o que? Mas você pode matar tudo aí né! Aqui tem cotoco lá! Vai! Vou abrir as portas! Vou abrir as portas! Vou abrir as portas! Vou fechar as portas! Bom agora eu vou fazer o teletransporte! Vou comprar a caixa uma vez e vou... A caixa tá aí embaixo ainda? Onde é que ela tá? Em cima né? Não sei! Cara eu acho que eu vou fazer o pecha... Ah não! Eu tenho que comprar o... Eu caí duas vezes! Comprar uma arma lá! Comprar bala também! Onde é que tá a porra do pecha punch? Tá no speedcola aqui não? Caixa! Caixa! É a caixa perdão! Tá no speedcola! Eu acho! Não tá aí! Não tá aqui ó! Tá aqui meio que lá! Onde que eu tô aqui ó! Ah lá lá! Ah não tá aqui não! Sumiu também cara! Ah tá lá! Tá lá em cima lá! Tô ligado! Em cima tu diz lá no... Lá na casinha de cinema? Não! Tô aqui em cima! Onde é que tu tá? Volta aqui onde é que tu tá! Na escada do meio não tá lá! Vinha! Volta aqui na speedcola que eu vou... Que eu te levo pra lá! Só não... Não acaba o round por favor! Não! Não vou acabar! Cadê tu porra? Tô no começo do jogo! Tô subindo aqui! Tão! Tão! É aí mesmo! É aí mesmo! Não tá aqui na escadaria do mundo central! Sim! Mas vem vindo mais pra cá! Aí ó! Achou? Ah porra! Na minha cara que eu passei por aqui não vim! Tá! Onde vai cair agora essa porra? Ted Burr! Ele vai vir num lugar que não vem ainda! É o Ted? É o... É o... No teatro! Beleza! Beleza! Tá no... No meio! Bem no meio! Bem no meio! Eu só quero junto! Ai! Eu vou fazer outro! Eu peguei um negócio aqui cara! Por que que é isso não? Um urso! Ah! Esse daí é um macaco! Eu uso como? Usa porra! Como tu usando... A granada... Tática! No L2! Ah! Joga e o zumbi vai tudo lá? É! O zumbi vai tudo! Daí não sei se explode! O macaco? É! Ah! O macaco só chama atenção! Se tu jogar vai todos os zumbi pra lá! Mas não acontece nada! Só chama atenção deles! Aí tu tem que meter bala! Eu lorde seu burro! Porcaria! Ah! Speed Cola! Vou comprar o Speed Cola! Pô! Agora é legal! Fiz o P.K.A. Punch na... Eu fiz na... Na... Que arma que era mesmo? Na MP40 mesmo! Que eu posso comprar! Cara! Eu acionei o macaco aqui! E agora não sai mais carai! Ah! Tô com ele na mão aqui não tá? Troca! Troca! Troca de arma! Perte o triângulo! Perte o triângulo! Perte o triângulo! Perte o cabaço! Apareceu aqui ó! MP40 só que não aparece a arma! Dá uma facada! Não sei lá! Por que que tu foi apertar então o cabaço? Sei lá! Apareceu sem querer! É só um macaco ou tem várias? Não! Tem! Eu acho que é dois só! Vou ficar com ele aí ó! Mas... Faz aí que... O que tem que fazer! Aciona o portal de novo hein! Aciona o portal de novo! Pera aí! Não dá pra funcionar ainda! Nossa! Mataram aqui! Precisa aqui pra fazer o peca punch hein! Mataram! Matei! 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 Comecei o round! Ixi cachorro! Vim. Vim! Vim! Vão ficar aqui pro teatro aqui ó! Eu vou jogar um macaco ali ó! Não adianta ficar dentro aí, não adianta por Ningx! Tá! Tá! Isso não fica aqui dentro mas vamos ficar por onde нет! Pode meter bala agora Londres! Pô! Por que que tu não quer matar caralho? O que é isso? vindo pra cá junto aqui. Tô indo, tô indo aí, tô voltando, tô aí. Joguei todas as minhas granadas já. Nossa, que monte, cara. Oh, tô voltando aí, tô indo aí, tô indo aí. Pegando aí, ó. Eu vou sair aí, ó. Aqui, ó. Corre. Oh. Olha aqui. Não acabou ainda. Não, já vi mais. Acho que vai sair mais ainda. Não enganar. O senhor vai atrás do Lord. Pera aí, carrega, carrega. É, carrega. Beleza, pra mim tá tranquilo. Mais um pouquinho pra fazer o Pack-a-Punch. Será que eu faço o Pack-a-Punch na RPK? Uma Light Machine Gun que tem 100 tiros. Ah, a LMG são boas aqui. A Ray Gun não fica mais forte, tá? Tá, então, é, por isso eu tô ligado. Eu não vou fazer nada, não. Não, não, não. E esse vídeo é mais um oferecimento de Febra Joga, a federação brasileira de jogadores de games. Acesse www.febrajoga.com.br.